O que? Sonho! Cês quer ver o que? Sonho! Solta que solta, DJ Vudu! Aê família, bora na vibe aí, ó! Eu quero é sangue, eu quero é sangue, eu quero é sangue, eu quero é sangue. Satisfação, satisfação. Pode crer, esse trio eu tenho é dó, vou matar hoje três pombinhas numa pedrada só. Cê tá ligado, bagulho é louco e terrorista, hoje os três panteras vai morrer aqui na pista. Aê parceiro, a rima é direta, aqui os três mosquiteiros, aqui os três pateta. Assim, parceiro, cê sente a minha métrica, vocês são três pateta e a rima, cês são pateta. Mano, cê não mandou um verso bom, só rima é dos mosquitos, minha levada é bairro e gom. Não vou aguentar, não vou aguentar, desculpa o afro, os que nem hoje vem pra assassinar. Mas demorou, parceiro, cê quer me ganhar, então faz uma reza. É o peso pena, peso leva, essa porra nem pesa. E não se liga, parceiro, agora eu quebro é os três. Não se liga, parceiro, que agora cês é freguês. Demorou. E não dá nada, meu mano, eu vou chegar pra interpretar. Pode ter parceiro, que com rima eu vou intercalar. É eu, KJ, e cipar o Afroquille. Vão matar essas três moças, me chame de serial killer. É eu, KJ, cipar o Afroquille nessa festa. Mas porra, mano, só Afroquille presta. Porque cê tá ligado, mano, a rima te deserda. E nessa porra, mano, cê nem te completa. Não, não, não é só o Afroquille que presta. Mas eu percebi que teu grupo aqui já te detesta. Porque, compadre, vou te explicar que tua rima é horrorosa. Entendi, as três super poderosas. Aí, parceiro, na rima cê é menino. Eu vou cortar sua cabeça, igual fome rasga o intestino. É foda aí, parceiro, cê não entende. Aí, quando sua rima vira pra você, visca demente. Vão fazer freestyle, mano, até segunda. Eu ia jogar o bigode do rio, mas lembrei que bosta na funda. É foda, cê vai é boiá. Esse cara tentando fazer rima, mano, vem moscar. Ah, mas demorou, é improvisação. Mas demorou, parceiro, que eu chego na missão. Mas aí, seis é, só três amelão. E a flozinha super poderosa, eu jogo no caixão. Ah, 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 demorou. Você pode crer, meu parceiro. Aqui cê não me contesta. Juntando esses três MC, não vai dar um MC que presta. Cê tá entendendo que eu chego agora na sessão. Cê é pra esculachar, safado. Vou esculachar, tô com sangue na mão. Ó, mas cê não liga, parceiro, então pode crer. MC que presta tem, porque porra, mano, MC que é PDP. Porque aqui, parceiro, cê não entende. Se fosse outra batalha aí, parceiro, seria diferente. É diferente, mando na contenção. Vocês são três MC, os cabeça de balão. Cê tá entendendo, eu represento. Cabeça de balão, porque nessa porra aí só tem evento. Me vai vir, mano, não é com a TechPix. É, super poderosas, eu vejo as Winx. É foda, assim que cê não presta. Cê não entende aqui, mano. Eu vou chegando agora, manda aqui na festa. Manda na festa, mas sua rima não é pipoco. Quero é a poderosa e eu sou o macaco louco. Mas tá de boa na mochila. Macaco eu era antes do rap, porque agora eu sou um gorila. Mas demorou, parceiro, então uma resposta. Você tá sendo mais carregado que a mochila nas suas costas. Então se liga, parceiro, mando não proceder. Mas eu tô pra desembober e matar o C. Se é MC, balão, se pá nas embrulha. Se é MC, barão, eu sou top. Eu vou estourar que eu sou frit de agulha. Cê tá ligado que eu não vou te merecer. Porque o verso é bolado e nós só vai querer crescer. Mano, só vai querer crescer. Agora só vai regredir, mano. Vai querer crescer, mas porra, eu vou te impedir. Cê tá ligado, parceiro, que cê não entende. Mano, se eu te impedir hoje, mano, não vai ter pra frente. Show, barulho pra batalha, família. Tchau, G. Sabotinha. 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 É isso, lembrando que o sangue que nós pede é só na batalha. Porque já basta o que tá sendo derramado no nosso país, certo? É isso. Batalha. Opa, calma, né? Dupla do mano Afroking. Dupla do mano Sky. Barulho pras rimas do mano... Da rim... Da dupla do meu mano Sky. Barulho pra dupla do meu mano Afroking. Barulho pra dupla do meu mano Afroking. Barulho e mão pra cima pra dupla do Sky. Barulho e mão pra cima pro trio do Afroking. Gol. Trio do Afroking pela bate... É... Trio do Afroking, quem terminou volta e a batalha da pista quer ver o quê? SONICER! É, mano, vai diminuir, tá ligado? E?